Olha aqui gente, estamos investigando aqui no mato Aqui tem uma árvore bonitinha aqui Estou com a Thalia aqui, minha assessora Estou com a minha assessora aqui, Thalia Ela está dando uma assistência Aí ela olhando direito Thalia olhando direito Que a Thalia viu O que é isso aqui, padrinho? Isso aqui, Thalia, olha Thalia Eu acho que é um ninho de passarinho, Thalia Olha gente, não tem nada dentro Deixa eu mostrar para vocês lá dentro Pode ter abelha Não, não é, é tipo de um beija-flor, um passarinho pequeno Olha como ele construiu aqui esse ninho Bem construído, hein gente Olha, pendurado na árvore Essa árvore aqui No galho da árvore Ele fez essa maravilha aqui, olha A casa dele Olha o ninho dele Hum gente, não tem nada mesmo Estou investigando melhor Deixa eu ver se eu vejo alguma coisa lá dentro Eu acho que ele já botou, já saiu Deixa eu ver melhor aqui É, não tem não Não tem nada, olha Deixa eu ver para vocês verem aí É um ninho bem feitinho, né Que legal, olha Tudo de folhas, de fios Juntou aqui Thalia está lá correndo Entendeu gente? Olha que beleza Coisa bonita, né Vou encerrar essa parte aqui Deixa eu gravar aqui, olha Olha, está ali, é um pezinho de café aqui Mas não Está no meio do mato Está pequenininho Provavelmente ele não vai dar muita coisa aqui não Vamos ver mais aqui Gente, sabe o que é esse negócio limpo aqui no meio do mato? Estou no meio do mato aqui, irmão Um matinho assim Aí, gente Isso aqui é uma estrada das formigas A estradinha das formigas Vamos falar carregador, né Essa uva, ó Essa uva aqui Queria uma passar aqui Estou esperando uma passar A outra passou, comprometeu A estrada dela Não vai se perder não Porque eu estou vendo o nosso rosto Vamos mostrar mais Vou mostrar um cupim para vocês Na árvore Ó Grandinha A Thalia está aqui A minha assessora está aqui desesperada No meio do mato aqui E ela Nunca viu No meio do mato, né Está com medo aqui de cobra Lagartes e mais Aranhas Olha aqui, ó Que coisa aí, tá? É Thalia Vamos embora, então Vamos encerrar esse capítulo aqui Vamos aqui O cachorro está reclamando lá Olha lá Olha o passarinho Escuta, gente Escuta, Thalia Fica um pouquinho quieto Para nós escutar os passarinhos O povo quer escutar os passarinhos Cachorro não Cachorro não Cachorro não Cupim É, os passarinhos Calma agora Encerrando aqui Um abraço Fica com Deus, gente Coisas do Souza Diretamente e dentro da natureza Fica com Deus Fica com Deus Fica com Deus Obrigado.